de especulação que são os nossos favoritos e você pode também fazer long ou short dentro da de YDX, lá tem, lembrando que você pode agora você mesmo, permissionless você mesmo pode indicar e listar o ativo que você quer colocar para que as pessoas façam trade e vai ter liquidez necessária todos os ativos novos estão tendo liquidez necessária para poder fazer os trades, seja para long, seja para short, então fique à vontade para fazer isso bom, vamos tratar desse artigo aqui que ainda tenho minhas dúvidas referente a isso, mas tem muita gente já olhando isso para longo prazo já Epic Set do Halving do Bitcoin é vendido por 10 milhões pouco mais de 10 milhões de reais o primeiro Satoshi minerado após o Halving, um dos 4 Epic Sets até agora foi comprado por mais de 33 Bitcoins em leilão vamos tratar sobre isso aqui rapidinho lembrando, não se esqueça de deixar o like no post ou caso você esteja vendo no YouTube e se inscreve no canal seguir a gente no Twitter da YDX português o primeiro Satoshi minerado na blockchain do Bitcoin após o Halving da semana passada foi colocado em leilão e os lances alcançaram uma quantia considerável de 7 dígitos do Sat épico eu não vou pronunciar isso daqui é muito zeros minerado pelo pool de mineração de Bitcoin via BTC é um dos maiores da rede via BTC foi leiloado através da exchange de criptomoedas CoinEx na quinta-feira dia 25 com o lance final de um pouco mais de 33 Bitcoins cerca de um pouco mais de 10 milhões de reais conquistando a peça histórica do Bitcoin ainda não está claro quem estava por trás desse lance por trás do lance Satoshi é a a menor denominação do Bitcoin representando um de 100 milhões é uma fração de 100 milhões de uma única moeda os Satoshis recebem níveis de raridade com base em diversos fatores e o primeiro Satoshi minerado após o evento quadrienal de Halving durante o qual a recompensa em BTC para os mineradores é reduzida pela metade foi chamado de Sat épico até o momento existe apenas quatro Sat épicos já minerados o leilão do último Sat épico começou do dia 20 de abril um dia após o Halving com o lance inicial de um BTC cerca de um pouco mais de 63 mil dólares na quinta-feira nos minutos finais do leilão o lance vencedor saltou várias vezes 18 BTC para 20 BTC e finalmente o valor vencedor de 33 um pouco mais de 33 BTC a gente não vai tratar sobre essa matéria da placa que foi leiloada por um pouco mais de 5 milhões de reais ou de dólares eu não lembro tenho que verificar isso mas para você ver que todo o entorno até do BTC também está virando objeto de leilão abre aspas aqui a parceira da Coinex o pool de mineração via BTC oficialmente minerou o bloco número 840 mil escreveu a Coinex na postagem do leilão este marco não apenas marca o quarto halving do Bitcoin mas também inclui um bloco identificado como um satoshi raro épico pelo sistema de numeração de ordinals enfim você pode entrar em long short na D.Y.D.X. quando o assunto se trata sobre originals abre aspas novamente o público em geral tem um grande interesse em colecionar itens valiosos dado que os satoshis recebem identificadores únicos eles possuem inerentemente um valor conexionável mais alto escreveu a Coinex à medida que eventos periódicos ocorrem na rede Bitcoin alguns mais frequentes do que outros a escassez é naturalmente promovida além do valor de ser um dos principais satoshis após o halving gravar ou esculpir em um desses satoshis potencialmente traz um valor adicional para os colecionadores de tokens de runes do BTC e inscrições de ordens semelhantes a NFTs potencialmente avaliados milhões de dólares no geral para o Will Foxley com o fundador da Blockspace Media um projeto de originals que consiga comprar esse satoshi com sucesso e inscreverem um original nele teria um prêmio de mercado significativamente significativo devido à raridade subjacente do satoshi aqui está a matéria do Gustavo Martins com a autoridade da Decrypt achei uma matéria relevante considerando que isso é uma das alternativas que muitos críticos ao longo prazo do Bitcoin tem que a gente vai utilizar a rede para mais atividades a não ser só mover o dinheiro de um lado para o outro vamos ver mais uma matéria na verdade é a matéria né o